Você vai virar um hacker depois desses comandos de chat Primeiro é pra você que não suporta um chato lotado de mensagens Então com o comando barra clear, todas elas desaparecem Esse é muito útil, não aguentava mais o mais 99 no chat O segundo serve pra você botar aquele amigo chato que não para de falar É só colocar barra mute e o nome dele Ah, e caso você queira desmontar ele, é só usar o barra mute mais o nome Ah, seu esmafete, eu vou te pegar! Caso você queira mandar uma mensagem secretamente pro seu amigo É só usar o comando barra W mais o nome da pessoa E escrever o que você quer, que só ele vai ver essa mensagem Como assim meu bigode é feio? E se ele não gritar também O quarto comando é dos emotes Muitos conhecem o barra é dance, que bom, faz você dançar Mas existem muitos outros emotes, como o barra é lauf Que faz você dar risada de seus amigos E se você ficou curioso, esses são mais emotes pra você testar